It's your love, come and fight nobody, I don't know where to die Foi louco como aconteceu eu e da pivete E já sonhava tá com o mic fazendo umas track Como uma prece eu parava e me concentrava Juntava tudo que vivia e elaborava Ali na folha do caderno começa a história Do moleque do maranhão que busca sua vitória Alguns que estavam ao seu redor custavam acreditar Que era capaz de ver barreiras e ultrapassar Mas apostei todas as fichas que eu tinha em mim E elevei toda minha fé pra continuar assim Comecei ouvindo os gringos depois pro nacional E descobri minha vocação em cima de um instrumental E a cada peço criado vem o orgulho no peito E quando vejo que gosto a sensação de satisfeito Tô no caminho certo sem orar pra parar Pode soltar as batidas pra gente aproveitar E tudo isso é dedicado ao rap Eu como pai estava ali ouvindo seu moleque Não desisti não, mantive os pés no chão Então segui suas batidas até chegar meu coração E tudo isso é dedicado ao rap Eu como pai estava ali ouvindo seu moleque Não desisti não, mantive os pés no chão Então segui suas batidas até chegar meu coração E a cada flow envolvido com conteúdo na mensagem E só pra relembrar que não tamo só de passagem Devo muito ao rap, ele que me trouxe aqui Me mostrou quem realmente sou e que eu não posso desistir nessa missão Sou eu quem tô no comando Sei que a jornada é longa, mas eu sigo cominhando com a mente Bem carregada, pronta pra disparar A história já me inspirou, mas o rap me fez lutar Muito obrigado aos mestres que nos passam ensinamentos Dão palavras de incentivo, aprimora os conhecimento O rap ensina, basta saber interpretar O que passou, o que ele passa, o que ainda tem pra passar Nada mais é que a gente vive no nosso cotidiano Os pensamentos, os momentos na vida de um suburbano Sem censura, porque aqui tudo é real Muitos fatos que acontecem, só que não sai no jornal E tudo isso é dedicado ao rap Eu como pai estava ali ouvindo seu moleque Não desisti não, mantive os pés no chão Então segui suas batidas até chegar meu coração E tudo isso é dedicado ao rap Eu como pai estava ali ouvindo seu moleque Não desisti não, mantive os pés no chão Então segui suas batidas até chegar meu coração Então paro, lembro, cada conselho aqui Tô tentando fazer de acordo com o que eu absorvi Problemas que não interferem, meu pensamento ainda sugere Que eu faça o melhor seguido dessa cultura Que me conquistou na vivência de rua Mas eu confesso que às vezes achei que não ia conseguir Então eu percebi o que era melhor pra mim Me mantenho no foco, sempre na contenção E podem ter certeza que não falta inspiração Esse som que invadiu minha mente Me fez enxergar um futuro pela frente Não só por cifrão, mas sim por respeito e admiração Por cada irmão vivendo na quebrada Por cada moleque que tá na jornada Mantenha seu foco e investir no seu sonho Tô vivendo o meu, por isso eu componho Vivo essa cultura que é discriminada Porque não andou no texto da jornada Apontar é fácil, falar muito mais Difícil é mostrar que você é capaz Preconceito cresce, mente pequena Sem ninguém vou ser diante das hienas Mostra a disciplina que o rap ensinou Mano só lamento pra quem não gostou E tudo isso é dedicado ao rap E como o pai estava ali ouvindo seu moleque Não desisti não Mantive os pés no chão Então segui suas batidas até chegar meu coração E tudo isso é dedicado ao rap E como o pai estava ali ouvindo seu moleque Não desisti não Mantive os pés no chão Então segui suas batidas até chegar meu coração E tudo isso é dedicado ao rap E como o pai estava ali ouvindo seu moleque Não desisti não Mantive os pés no chão Então segui suas batidas até chegar meu coração E como o pai estava ali ouvindo seu moleque